Fala minha tropinha, nesse vídeo eu trago pra vocês aí como baixar o Bluestick 5 mais recente e sendo assim o mais otimizado Então presta atenção que é muito simples e fácil se você prestar atenção Muita gente tá me perguntando como funciona meu pack de otimização em sense Cara, é insano, aqui vai ter um pack de otimização em sense topzera que você vai baixar aqui E ainda vai ter 21 vídeos ensinando como utilizar ele Aqui é a utilização do PC, do emulador, de FPS, para virar ficar instável sem tremer Para melhorar a sense, a sempre não mudar nunca, 4x, 2x, ficar nunca ruim E métodos em macetes da M10 e SMG, beleza? Quem quiser adquirir vai estar aí na descrição também Lembrando, tropinha, se quiser bypass de qualidade, no precinho bom, vou dizer pra você Bypass, Bip, sem banimento, a partir de R$ 40,00, meu parceiro É o melhor preço do cenário Chama aí no Instagram ou no link do WhatsApp que vai estar aí na descrição, beleza? Você vai abrir o Google e vai botar aqui, Blue Stakes Só digitar aqui Blue Stakes Blue Stakes, pum, clicou aí Já vai aparecer aqui o site da Blue Stakes, clica aqui no site da Blue Stakes E agora aqui vem o pulo do gato Para baixar as versões mais recentes, você vai clicar aqui em veja todas as versões Nessas todas as versões tem aqui as últimas Blue Stakes 5 Nougat 32, Nougat 64, Pi 64, Android 11 Também, que é beta ainda E aqui tem as últimas versões Blue Stakes 4, certo? Vamos baixar o mais otimizado, na minha opinião E todo mundo está utilizando Que é o Pi 64 Bit, certo? Clica em download Vai baixar rapidão Baixou aqui rapidão Clica nele Já bota para instalar Ele já vai abrir aqui Instalar agora E vamos fazer a instalação Pronto, já baixou Já instalou aqui Simplesinho Mamão com açúcar A última versão Você pode ver aqui como é a versão, né? Essa versão é a 4, ó A 5.11.100.2102B64, beleza? Na descrição, troca, vai ter um vídeo ensinando como configurar ela completamente aí, beleza? Então dá uma olhada nesse vídeo aí que vai ser muito importante para vocês Tamo junto é nóis Como baixar a versão Blue Stakes 5 mais recente e a mais otimizada, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo